Bom dia, queridos! Tudo bem? Quinta-feira, 11 de julho, 9h39, começa a chover em Arambaré. Uma chuvinha miúda, uma chuvinha gelada, olha aí, tempo fechado, tempo frio, mas vambora! Tem passarela, registro as coisas e depois acabam se modificando, então deixei firmar o assunto e agora eu tô indo lá. Olha aqui o cano aquele, né? Agora ela fez um barranco enorme aí de altura, conforme ela vai baixando, vai aparecendo as coisas. Vamos lá do outro lado, vou comprar uns remédios da gripe. Tô meio, me sentindo meio fracote assim, uma coreza, vou lá tomar o medicamento. Vocês estão bem aí? De onde vocês estão me vendo ou assistindo? Como é que tá a situação aí? Vou fazer um apanhado geral. E pra gente fazer um mapeamento aí da chuva, né? E aí, gurinha, tudo bom? E aí, velho, tudo bem? Tudo certinho? E aí, cabeceão, vamos? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Oh, beleza. Se eu mando de novo. Tô dando uma passeada aqui, porque ontem eu já não fiz. Então hoje eu vou vim com as novidades aí de passarela e um monte de coisa. Já tá passando na passarela já ou não? Não. Ainda não, então. Mas já tá pronto. É mesmo? Sim. Eu falei com os vilicos ali ontem, mas passei melhor que eu não enxerguei. Aham. Mas é isso aí. Então tá melhor. Mete bronca aí, um bom dia pro senhor. Igualmente. Tá bom. Obrigado, querido. É pessoal importante. Boa. Vambora. Coisa boa. Olha o barquinho aí, ó. Quase, quase. Uma garoazinha bem fina. A prefeitura não tá medindo esforço aí pra limpeza da orla, tá? Começou lá no centro de Arambaré e mutirões e altas horas da noite. Então eles têm que começar por algum lugar, né? Então a gente fica feliz aí porque o pontapé inicial já foi dado. Vento transparente. Vento de terra pra dentro da lagoa. Vento de terra, né? De terra pra dentro da lagoa. problemas para nós aqui, a gente não sofre com ele. Eu sei que Itape estava chovendo agora há pouco. Acredito que Camacua também esteja. Pois é, quinta-feira já, hein? Que loucura! Que semana que passou voando! A semana foi muito, muito rápida. Oscilamos entre sol e chuva. Se a gente pegar ali, o sábado. De sexta para cá, né? Deixa eu pegar de sexta para cá. Foi chuva, sexta, sol, sábado. Tempo... Bom domingo. Depois... Segunda já... É a loucura. É a loucura. Olha como vem secando as coisas, ó. Vamos ver lá o outro lado da rua, lá naquela... Naquela... Nessa rua aqui, né? Bom dia. 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 Além do outro... Tá bem baixo já, né? Maravilha! Marcelo, tudo bom? Então, plataforma concluída. Dá pra passar ali, né? Eu, na volta, vou passar depois na passarela aí. Chuvinha, mansa. O arroz já deu uma baixada. É isso aí, né? O tempo é esse, o que a gente vai fazer? Agora, com essa chuvinha aí, já nota lá uma aguinha lá, ó, nos flutuadores. Isso aí que começa a chover, eles têm que começar a escoar, né? Senão vai tudo pro fundo. Tá, queridos? Então é isso aí, o apanhado geral. Passarela bombando. A lagoa abaixando. O vento terral, tudo certo. Tá bom? As estradas, creio que não vão se entregar por causa dessa chuva. Acho que Maria Gomes e a La Cornélia lá não vão oferecer problema por causa desse tempo. Tá, fiquem com Deus aí. Qualquer coisa, eu tô no meu particular. Só chamar. Tá bom, turma? Beijo. Fiquem com Deus. Boa quinta. Tchau, tchau.